Gustavo, quantos horses tem esse carro mesmo? 25, né filho? 25 horses? Não, você falou que era 100 e pouco. 122. Não quer mentir pro pai. Agora ele tá humilde. Eita, Maurício, devagar. Não podemos tomar multa em México. Isso é uma tática, mano, né gente? Multa em dólar é caro. O pai é rico, mas é caro. Bom, vim aqui e repôs as energias com o monstro. E acabei de ver que esse rapaz ingeriu muito carboidrato. Opa, que acordou o caralho na hora que eu tava vindo. Agora ele dormiu de novo, velho. Olha o que o carboidrato faz. Por isso que eu tirei do Mesaque. Mesaque tá há três meses comendo só frango andando de bicicleta. O radar é de 90, ele tá 170. Fera! Não estudou matemática, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Clima, mais uma vez, cinza aqui em São Paulo. Pelo menos não tá chovendo. Vamos lá que tem gravação. É que tu tava hospedado aqui no hotel e nem avisou, né, mano? Ó, mó vacilo. Marigo, nem te avisei, desculpa. Sou só percebeu por causa de eu roncando de madrugada, né? Hoje é aniversário da Amanda, namorada, mulher do Caio, né? Aí eu tô imaginando o Caio dando os parabéns pra ela. Amado, parabéns aí. Caio, pode tirar a básica daqui, tu é? Júnior, estou com um menino aqui que tem um sonho de competir. Olha que fera. Parece um chupa-cabra. Mandou-se te mandar um beijo, tá bom? Um beijo no seu cu. Fala, galera. É isso que eu falo, ó. Tem o que pra comer? Pastel? Farol a farol de feijão? Come essa porra, maluco. Vai comer treinado pesado? Miserável. Chama. Sem dúvida um classic, Fizec. Seus putos. Seus putos. Nossa, chama da vibra, tio. Galera, eu vou estar sorteando essa minha marmita da Clean Foods, da minha preparação. E se você quer saber sobre as paradinhas que eu tô tomando, arrasta pra cima. Ou pergunta pra Carol, porque eu não sei. Dá um recado pra galera aí da minha página. Ficou me sacaneando a carga que eu fiz no supino lá, uma repetição. No oxe, com meu filhão. Fera. Olha esse né, cara do pai. Cadê? Fera. Galera, aqui a gente vai dar o choque no músculo. Fazer 40 repetições. Diminuir uma carga. Última série. Sexta ou sétima série. Né? Quarentinha, big. Lá em cima e lá embaixo. Fica essa puia. Boa. Boa, Jorla. 40. É, 40. Teu músculo conta, ô filha da puta. Fera. Ih, caralho. 14. Betão. O Igor Endorfina botou Red Hot no CT. Você gosta de Red Hot, filho? Cara, eu tava treinando com o Maurício. Eu fiquei assim, cara. Agora eu tô treinando com o Bob. Será que agora eu vou mudar? Agora sim, Betão. Mas responde a minha pergunta, porque eu não gosto de me estressar. Você gosta de Red Hot? Gosto, gosto. Red Hot é fera. E você, Vitão? Você gosta de Red Hot? Não, não conheço. Não conhece Red Hot? Não. Puta que pariu. Maurício, vem cá! Todo mundo quer ser bodybuilder, mas ninguém quer flexionar o cotovelo. Ninguém quer flexionar o cotovelo. E aí... Não conheço. E aí... E aí, cever que a gente...